Apresentamos a citação do dia. Um bot para o Messenger que sugere citações de novos autores, perfeitas para se tornarem legendas de selfies e fotos nas redes sociais. É muito fácil de usar. Você pode descrever a sua foto como a Jéssica, que precisa de uma legenda para uma selfie com seu namorado. Às vezes, você não precisa de palavras para dizer o que carrega no seu coração. Ou navegar por assuntos e temas. Sempre existe correspondência entre sonhos e ferimentos. O bot sempre entrega uma citação que é a legenda perfeita para o seu post. Após o usuário escolher a citação, o bot envia um link com desconto para a compra do livro onde a frase originalmente estava. Quem sabe ele não se torna a sua próxima leitura? Leia mais! Faça uma selfie! Tchau! 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 Tchau!